MI2M! A nossa calda deu boa, guys! Deu boa, deu boa, deu boa! Vamos lá! O que foi que aconteceu? A gente tá aqui na nossa aranhazinha, né? E tal. Como a gente sabe, os itens que estão tendo mais valor de conversa são os itens de fragmento. E os itens de fragmento de... De colar, fragmento de máscara, pingente, e por aí vai. E hoje, né? A gente droppou já os itens de renascido aqui. Vamos lá nos itens de renascido, primeiro. A gente droppou uns itens de renascido, vou dar pra ferida aqui, se pegou mais. A gente pegou esses itens aqui no total, né? Então, com as nossas septárias ali, fechou. Fazendo a nossa família também. Alguém não dava pra ferida se caiu, mas alguém tem que ser renascido 1 ou renascido 2. Senão a gente pega e destrói. Mas o grande pulo do gato não foi esse rolê. A gente tem uns itenzinhos aqui, renascido 2, renascido 1, por aí vai. Totalizando aqui, fazendo a conversão. A gente tá com uns 76, 82 septárias. Fechou. E agora a gente vai pra parte boa, que foi esse dropzinho aqui, pessoal. A gente droppou um fragmento de pilhete do deus taoísta e um fragmento de joelheiras do deus mágo. Colocando a gente vai vender abaixo do mercado, que vai dar aqui 3.850. Pô, Zé, mas você não falou que não ia vender por agora? Cara, eu não ia, mas eu vou fazer essa venda pra poder fazer a conversão no token ali, né? E ganhar o benefício do evento, tá? Aquele benefício que a gente conversou. E dar uma subida aqui do nosso nível de renascido e matar outros bosses com essa galera aí. Fechou? Então, eu não tô esses dias fazendo as missões principais, porque tô fazendo conteúdo pro canal. Tô vendo a questão dos jogos aí, puxando o detonado, porque tá chegando o final de temporada do Protect. Tá saindo um jogo novo, né? A gente tá com um beta teste fazendo gravações e tudo, pra depois pegar e botar mais vídeo aí. E é isso aí. Mas eu vou poder falar pra vocês que o drop tá vindo lá, tá? O drop tá vindo lá, tá vindo bastante drop. Mesmo que não pareça, se a gente pegar aqui no rolê. Isso aqui tá dando, ó. 45 milhões de XP. 30 milhões. 45. 45, que também que é o mesmo item. 30. 45. Então, tipo assim, esse farm que a gente tá fazendo aqui, ele tá saindo muito mais em conta do que ficar farmando XP, tá? Fora de lá. Mesmo com a queda do farming de CPT, no meu ver, ainda tá valendo a pena por causa desses drops. Porque, assim, eu deixei de farmar a CPT por lá. Só que agora, fazendo aquelas vendas ali, eu vou poder comprar esses packs de CPT aqui. Que vai ser um pouquinho mais rápido, né? Porque eu vou comprar mil aqui, eu vou pegar 20 CPT, que seria equivalente, né? A 2 mil fragmentos, né? De CPT não vinculado, que é muito pós. E a gente tem aqui a nossa CPT na rolê. Fechou? Então, nesse quesito aí, é... Ao meu ver, tá com a impressão desse farm lá, pra quando a gente puxar as paradas, a gente puxar de vez. Beleza? Vou começar, provavelmente, na segunda-feira, guys. Porque tá no final de temporada do Protector e, assim, é grana. Então, eu não tenho como pegar simplesmente e focar em outra coisa. Mas na segunda-feira, eu vou começar no servidor novo, tá? Se você quer começar no servidorzinho novo, que provavelmente vai estar saindo nessa próxima semana. A gente pode pular nessa jornada junto aí. Vou jogar de guerreiro. Vou manter o buff de 12 horas pra geral, tá? Não se preocupem. Essa conta vai continuar existindo aqui. E a gente vai acompanhar essa projeção e essa jornada com as duas contas. Fechou? Então, se você precisa do buff de 12 horas, que dá o bônus de ataque, deixa teu link aí. Que eu vou adicionar a vocês. Se você quer começar nessa jornada, fala também aí. Eu vou provender esse é o nosso Telegram pra ontem, pra gente poder trocar essa ideia. Pessoal, por favor, deixa o like no vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo. Porque o like faz com que o YouTube venha, faz mais pessoas ver os nossos vídeos. E melhora o nosso engajamento, fechou? Pra gente aumentar a galera que tá junto com a gente. E também, logo, logo, a gente poder retabilizar o nosso canal. Então, eu vou poder trazer pra vocês que o drop deu bom, fechou? A cara não deu errado. É um vídeozinho bem curto. O Mi2M tá um pouco parado na roleta. E uma coisa importante também, tá, pessoal? Saiu o resultado da primeira parte do airdrop da galera que participou do CBG.io, fechou? Então, assim, não saiu todo mundo, tá? Eu acredito que essa galera aqui é a galera que ganhou a 1.1 CQB. Ou a 0.1 CQB, não sei. E vai divulgar a essa galera. Mas dá uma conferida se você participou desse airdrop, porque tem muito nome aqui e tal. Pra ver se seu nome tá nesse rolê aqui. O meu nome não saiu nessa parada. Eu acredito que foi bom, porque ainda tenho esperança de ganhar a 50 CQB. E vamos nessa, vamos nessa. Então é isso, pessoal. Aqui é o Zete. Um abraço pra vocês e fui.